Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, uma nova addon de Dragon Ball Sim, estamos em uma nova addon de Dragon Block C para Minecraft PvE de Rock E hoje a gente vai fazer um minigame muito da hora, que é o Minecraft Mas Como funciona o Minecraft Mas, galera? Bom, a gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível aqui na addon de Dragon Ball Pra depois tirar um PvP dos Kria, mano, um PvP insano, um X1 dos Kria Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, que isso aí motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio dia, 3 horas 4 horas da tarde, 6 horas da noite, vídeos sociais tá aparecendo aí na tela, então já segue lá pra dar aquela força E primeiramente, como vocês têm mil Lucky Block? Não, Lucky Block não, né? Como vocês têm... Não, não, esse cara... Mano... Esse cara vai me lagar, mano, vai me lagar, velho Você vai lagar, Matheusinho, você vai... Matheusinho, você roubou, Matheusinho? Roubou, roubou Aham... Sei Nossa, lagou Tu roubou, Matheusinho? Obrigado, Xenlong, obrigado, Xenlong Calma, a gente vai ter que deslagar isso, meu Deus, a gente vai ter que deslagar isso Meu Deus, Matheusinho Eita, pega Meu Deus, Matheusinho Calma aí, quebra aqui, ó Aqui, ó, pronto, ó Tem um jeito de lagar, gente Nossa Ô, deslagou e o Xenlong do Lucky Block pra gente, vocês viram? Caramba, mano Xenlong desse aqui pro mim também, velho Ah, que riso Ô, você já... Ah, o Krim já montou o personagem dele, é Cedinho Monta o seu aí Monta o Narcorsiano, Narcorsiano é bom Monta o Narcorsiano Tá, tá, bora Você tava na minha cabeça? Colou, com o rio, mano Valeu, Natalina Ah, Natalina Ai, Natalina Aí, aí, o Matheusinho tá criando o personagem dele Ah, o Matheusinho veio criar o personagem dele, eu vou criar o meu, mano Tá, por algum motivo Ah, você vai ser um Piccolo ou tu vai ser Sayajin? Ah, tá, eu vou ser Sayajin, mano Select, tem Sayajin, tá Aí, ó, botei o bom aqui, ó Ah, o Cabelo Mano, será que tu vai ser Sayajin? Sayajin, Sayajin, só o... só o Mizuetan que é trouxa e virou a Ricordiano Ah, que nojo Ah, sei que você não sabe as estratégias minhas Tô vendo, ó Você vai o quê? Vai... Correr? As esferas do dragão aqui pra tu, ó Vai dar uma carada na minha mão? Mano, os caras já tá brigando... os caras já tá brigando antes de começar, eu gosto assim, da rivalidade Cara, nossa, dá pra escolher até a aura, mano Caraca, eu vou escolher a aura azul, que é a do Goku, mano Pronto Aí Ah, Battles Caraca, que da hora, inimigo 1, o que é esse inimigo? Mano, pra que serve isso? Aqui, ó É o Goku aqui, ó Não, mas pra que serve isso? Não sei, mano Ah, isso daí é a informação, tem que clicar com o botão direito no chão Créditos Ah, bem-vindo ao Dragon Ball Z Obrigado por baixar, Adam Dragon Ball Z Equipe de criação Soltes, membros e ajudantes Gnog, ó Gnog Voice, né? De nada Zero Ó o Warp, mano, até o Warp aqui O Warp já foi modelador da minha equipe Mil milhão de anos depois Tá vendo o negócio que você tem aqui? Ser a loja e selecionar a forma, certo? Selecionar a forma, ó Aqui, ó Cabelinho de Goku, vem Eu não ganhei esse cabelinho de Goku Ah, ganhei sim Aqui, ó Sim, tem loja Tem loja também A loja é pra você, gente Vai clicar na loja primeiro Sim Isso, aí você vai bater Não, clicar com o botão direito, minto Cliquei Aí você vai batendo Ah, multTP Isso Ih, obrigado, mano, pelo Zaru Eu tirei o Zaru? Não, eu peguei Nossa, como você pegou o Zaru? Eu tinha matando os bichos antes de gravar Eu já tava com multTP Caraca, você é mó ladrão, mano Mano, eu tava limpando a mão pra você, velho De nada, tá? Mas é o seguinte Você vai comparando, tá ligado? Os modos E você vai clicando com o botão direito Aí toda vez Você vai selecionar a forma, tá ligado? Aí você vai virar Tá ligado? Aqui, ó Que nem eu Olha pra trás Deixa eu ver Caraca, que lindo Caraca, que massa Então vamos começar a nossa competição aí dos 10 minutos? Bora, mano Eu não sei como é que existe a minha forma Ai, eu também não sei Tem dano de queda não, né? É Dragon Ball, né? Não tem não, mano Demorou Espero que não Ai, não, não tem Não tem Então beleza, galera Ó, vamos ter 10 minutos pra ficar mais Mano, como a Adam é meio difícil É, 10 ou 15 minutos Vamos ver o que a gente consegue fazer? Ó, rapaziada É o seguinte Nessa Adam Você tem É 80 ou 80 Ou a gente anda junto Ou a gente anda separado Nossa, vamos dar Eu volto e a gente anda separado Vamos, muito separado Muito, muito, muito separado Cara, o mais separado possível Pra evitar lag Galera, essa Adam é muito lagada Já tentei gravar essa Adam Mano, eu acho que eu tô faz umas 3 horas tentando gravar essa Adam Mas sempre lago o mapa Tipo, é muito, muito, muito lagada, véi Nossa Cara, vocês estão bem aí, rapaziada? Ótimo Eu sei lá Eu não sei jogar Dragon Ball Nossa, mano Você é muito errado na vida, hein, véi Cara, Dragon Ball é o princípio da vida, véi Tá, mas Eu já vi o anime, não o jogo Mas, mano De qualquer jeito, cara É, Dragon Ball Esse cara é estranho, Crazy Esse cara é estranho É, Dragon Ball, mano Pilhagem nessa Adam, serve? Não Não, não, na verdade Não, 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 não serve Não serve Mesmo dropando um item Não serve muito bem, não Dá pra mim Ah, não, vou usar Só porque você falou isso Beleza Cara, mas Sabe que eu posso Cara, eu não convido em você, Crimson Mas então Eu acho que eu tenho duas pilhagens Eu troco por comida, mano Nossa, você quer, mano? Comida não, eu dou, mano Não, calma Não quer Calma Ai, que delícia Tá, eu dou uma Uma pilhagem 3 Não, não Não pode ser Não, brincadeira Pilhagem não funciona, não Tô zoando Certeza Absoluta Cara, então eu vou entrar na boqueta, mano Ixi Vou morrer pra esqueleto Eu não tenho comida, mano Eita Mateus Ah, não foi Ele fez o ano Ele fez o ano Não é possível Não é possível Ele fez o ano, velho Não, não Eu não vou acreditar Que ele fez Esse cara Esse cara fez essa série, velho O que, cara? Eu tô jogando Dragon Ball Cara, vocês não tem comida mesmo Pra me arrumar, mano? Eu não Nossa Eu não E como consegue pra Inimigo 1 Tem que derrotar esse inimigo 1 Ou é assim? Não, Cris Ele não é muito forte, não? É, ele é muito forte Como eu faço pra conseguir TP, mano? Meu Deus TP, você mata os bichos que você vê É Não morre Primeiro, você gasta Seu status Mata muito Vegeta Mata muito bagulho Tem como você também fazer missão Pelo menu Ah, sim Só que a missão não tá completa Só tem 3 Nossa E o Goku Ó, o Goku vai estar Tipo, um lado no mapa Você bate nele E você vai pegar habilidades Tá ligado? Troca de CP Tipo, teleporte Kamehameha Ah, demorou Essas coisas, tá ligado? Tudo isso com o Goku Que fica pelo mapa É Vamos Meu Deus Tá dando muito Meu Deus do céu, velho É, galera Ada é meio alagadinha, mano Caraca, criador Você pode dar uma arrumada Nesse lagzinho, né, mano? Pô, velho Como ele disse, velho? Bugs Ah, bugs, mano Não, é, sei lá, mano Se ele arrumar a Adam Fica boa, tá ligado? Eu gostei muito da ideia da Adam, mano Nossa, chamou a Adam de ruim, velho Não, eu achei a Adam boa Só que, como eu falei Ela é uma beta, mano Então tem muito a evoluir A ideia é boa Tem muito a evoluir Eu acho uma Adam muito promissora, tá ligado? Tá Ah, detalhe Eu acho que não tem instinto superior, tá? Se você for toda afobadinha e tentar pegar instinto superior, não vai ter Não tem instinto? Não tem Não tem Tem na loja pra comprar, mas acho que não funciona Tá, ó Soltei o Saiyajin aqui Nossa, esses bichos são os anãos, mano É tipo... Nossa, se eu morrer pro Saiyajin eu vou ficar muito bolado Eu não vou ficar muito bolado Tá, derrotei eu Beleza Nossa Ô Matheusinho, o que você tá fazendo? Ele tá tentando comprar... Ah, cara Ele tá tentando comprar rosê ou blue Eu não sei como é que joga esse terra, eu tô pegando é terra Tá pegando terra? É, eu não sei como é que joga Eu acho que o último modo que tem aqui é o blue e o rosê Tipo, tem um pra comprar brogue Ah, eu tô pegando aqui no criativo... Não, eu tô tentando pegar aqui, não vai? Nunca nem vi Esse cara é engraçado, hein Esse cara é ladrão Não, mano Não tô falando que eu não tô conseguindo Mano, como eu aumento meus status aqui, Cris? Mano, vai lá no menuzinho, tá ligado? No vermelho Aí vai ter status Certeza opção Status, beleza Você coloca Mano, eu vou colocar tudo em força, velho Mano, eu tô colocando tudo em força, velho Eu coloquei tudo em força Nossa Ah, mostra ali meu TP, velho Nossa, TP zero, velho Nossa, esse aqui vai ser... Nossa, vai ser pauleira aqui nessa... Aí, mano Ó, ali embaixo mostra seu BP Que é tipo, tua força... No máximo, é battle power Quanto battle power você tem, Cris? Três E você? Nossa Não sei Ah, fala aí, Cris Isso aqui é uma jurada, velho Ah, mano, eu tô com 20, ó De quê? 20, mano 20 é pouco, velho Na moral? Na moral, na moral Nossa Você vai pegar no... É o que eu matei muito bicho, velho Tem TP, já acho Tá, eu tô derrotando aqui É bem baratinho, tipo Pra comprar status aqui Demorou Tá, eu tô lutando contra o Hadith, mano Mas ele já é muito forte, mano Né? Tem espada Z, mano É, como você tem espada Z, Cris? Pô, que o tal do Matheus aí Colocou uns 500 Shenlong, velho Eu só Peguei sem querer Nossa, mano Que cara ladrão, velho Como é um agradecimento Eu, Cris Como também porque eu tô me sentindo mal Eu te dou 7 esferas do dragão aqui, mano Você já tem aqui esfera Ah, mano, então Como é que eu ativo o Shenlong aqui? Meu Deus Mano, você tem... Mano, eu não sei basicamente Acho que você tem... Não sei se é o H que tu tem que fazer Ou é o círculo Eu acho que é o círculo Porque o Matheus, ele colocou 30 Nossa Perto de uma E fazendo um círculo É, funciona É, cola faz mais um círculo Tá, eu vou fazer um círculo aqui Sai, miséria Cara, eu já até entendi Como eu tenho que fazer aqui Mano, eu tô muito sortudo aqui Mano, por que eu não sou assim Num... Nossa Consegui Conseguiu? Consegui Tá, tem espada Z Tem 5 sementes dos deuses Tem dinheiro Pronto Pega dinheiro, é muito bom, hein Eu peguei TP, mano Foi mal, velho Nossa Foi peguei TP? É isso que eu fiz Eu não queria falar que eu tinha pegado no Shenlong Porque eu sabia que você ia ter Eu peguei TP, mano Droga Eu acho que não sou nada bobo Mentiroso Muito bom Beleza Ah Comprei os... Mano, eu comprei a desgreta de uma forma sem querer, mano Mas é burro Ah, GG, família Qual forma tu comprou, mano? Forma é boa, velho Não tá reclamando de forma, não Não, é boa, mano Você vai comprar de qualquer jeito Ó o Goku O que o Goku faz? Goku, se tu bater nele, tu pega o teleporte, essas coisas Mano, eu nem bati no Goku, velho Ele tá lutando aqui com alguém, mano É, ele batalha com os outros Ele tá lutando com o Vegeta, velho O meu ele tá lutando com o Raditz, velho Tá caindo na porada aqui, velho Nossa, o Goku voando aqui, mano O que ele vai bater, velho Dá licença, deixa eu matar o Raditz, velho Eu quero... Não, não, não Vai matar o Goku Eu quero... Nossa, o Goku dá muito TP, mano? Mano, tem nem como matar o Goku Sabe o que tá sendo legal? Que eu realmente... Mano, é a primeira vez que eu tô jogando uma Adam Que eu não reconheço Que eu não conheço É, amigo E eu conheço Dá, lê É Ó, detalhe Se você comprar teleporte Vou te ensinar uma parada boa Só que eu tenho amigo Você vai ali nesse select Tá ligado? E ali do lado... Do lado direito Vai ter uns íconezinhos pequenininhos Tá vendo? Calma, agora eu tô lutando com o Vegeta Porque ele explodiu Ele fez alguma coisa Nossa, ele tá aqui Nossa, ele fica teleportando, mano Não, não Você que tá segurando ele, velho Calma É só você ter como segurar Tipo, se você ficar batendo muito no bicho Você vai agarrar ele Pra soltar ele E dar uma porrada nele Eu vou morrer, mano O Vegeta Ai Pro, boa Matei Não morro, Chris Não, conseguiria Tá, seleciona esse select aí na mão Vou te explicar rápido Senão eu vou esquecer Calma Nossa, TP O que que esse é esse? Mano, é um super TP? Não, select É Não, aqui ó Select, select É o 9 Tá vendo ali no canto direito? Ali no meio, basicamente? Sim Esse íconezinho? Então, vai apertando shift E tu vai selecionando no qual tu quer Mas não, onde? O teleporte é o penúltimo Calma, não é onde isso? Pera Ó, você pegou o select na mão, né? Tô com o select na mão Sim, aí ali no canto direito Lá um pouco no meio Lá no meio do canto direito Tá vendo na tela? Então, tá vendo os íconezinhos Tipo, o Kamehameha Ah, ele ficou com isso Né, você tem que Não, não Você tem que ter o select O select está aburrado Não tá abrindo Não, não é pra abrir, velho É só tu colocar ali na mão Tu não tem que clicar nada Tá vendo ali do lado que tá? Do lado aí, então Na tela tá aparecendo nos íconezinhos Você vai apertando shift Aí vai descer a setinha Tô vendo Cada um é pra um ataque Aí tu vai selecionar o ataque que tu quer E usar o botão direito Como exemplo, o teleporte Que é o que eu mais recomendo tu usar Nossa, que da hora O teleporte é o penúltimo É Caraca, que top, velho Mano, eu vou explorar mais essa Adam, velho Eu vou explorar muito mais essa Adam, velho Na moral, que Adam Mano Caraca, eu gostei, velho Que Adam top, mano Caraca, deu muito da hora, velho Eu morri Cara, eu não tô conseguindo comprar minhas coisas Tá falando que o Mateuzinho não tem TP suficiente Mas sou eu que tá querendo comprar Calma, ou as coisas estão dropando aqui Deixa eu ver É Alguma coisa tá acontecendo Meu Deus, Mateuzinho Tá muito lagado Meu Deus Que lag Nossa, velho Caraca, rapaziada Rapaziadinha, mano Tá muito deslagado aí, velho Na moralzinha Tá, tem que segurar a nossa Cara, eu não tô conseguindo comprar minhas formas, mano Tô ficando muito triste Tá contando que o Mateuzinho não tá conseguindo comprar as formas, mano E eu que tô tentando comprar, velho Isso que é o triste, velho Calma Ah, que é esquisito, né Eu consegui comprar tudo Olha lá Você no Mateuzinho não tem TP suficiente Mano, não sei, velho Cuidado com... De ficar perto dele Olha lá Caraca, mano Pera aí Cara, finalmente eu consegui comprar os bagulhos, velho Mas na moral, mano Finalmente, velho Pera Forma segura Ah Ó Calma Caraca Ó que massa Caraca, que massa Nossa 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 Tô aqui esperando você Se ativar esse game early, hein, rapaz Já tá P.V.P. on, filho Nossa Ah, beleza Que... Mano, que lindo, mano Não, a Adam tá caprichada, velho Arrumar os bugs Caraca, mano Não Não Tá caprichado, velho Nossa, tá muito da hora, mano Tá, poxa, velho Oxi Ah, tá Peraí Aqui, Crinzo Peraí, Crinzo Sai daqui, Crinzo Vai nessa Olha ali, ó Tem um negócio atrás de tu aí, ó Uhum Já vou vejar Cês já tão lutando? Já, mano Uma luta épica aqui, mano Bem disputada Ah, mentira Ah, mentira Cê tá de meme Certeza Ah, mesmo Alan Agora não vai ser mais disputada Não Nossa Eu tô muito forte Toma Meu Deus Ah Uh Uh Fico triste Fico triste Ô, Crinzo Quanto cê tá de BP Alguma coisa? De quanto? Maçã Quanto cê tá de BP? Fala você primeiro Eu tô de 90 Nossa, velho Não, não, não Fica mais forte, mano Pode ficar um pouco mais forte, mano Mais forte do que isso? Eu tô com 100 150 E eu tenho 78 78 Nossa, 178? Ah, ô, Crinzo É, aqui no meu canal tem uma regra Que só vale 3 caps E o que que eu faço com as minhas outras 3? Que eu tenho 6 Então, aí cê não guarda Eu tenho 5 Eu tenho 29 maçãs douradas Você só pode, tipo, 3 caps por pessoa Que você for lutar, tá ligado? 3 caps, né? É Tipo, você pode usar 3 contra Matheusinho E 3 contra eu, tá ligado? É saber alternar Agora, tipo, a maçã dourada normal Cê pode usar 12 Eu não sei o quanto cê tem Tá, tirando a maçã Tirando a carta Pode usar qualquer outra coisa, né? Pode Putz, cê vai ter um monte de semente dos deuses, né? Certeza, mano Certeza Não, um monte não, mano Oxi Eu, mano, certeza, velho Não, que semente dos deuses Eu nem peguei, velho Duvido, mano Beleza Bom, Crinzo Eu tô chegando aí já, velho Onde cê tá? Eu tô... Mano, eu tava perto do... Tu? Do spawn Ah, perto do spawn? Aqui, tô... É Demorou Eu acho que eu sei onde é o spawn Embaixo da torrona Tô dentro da torrona Ah, posso te falar uma coisa? Então, né? Cê sabe como eu sou Eu me pedi, Crinzo Isso aí Vai na fé, moleque Crinzo, eu já tô achando o bagulho Pula aí embaixo Pula Mano, o bagulho já tá até de dia, velho Pula pular Nossa, velho, demorou, hein? Demora, hein? Um tempinho Não foi muito tempo Cadê você? Cadê você? Tô aqui na neve, rapaz Tô aqui na neve, rapaz Então demorou Nossa, lagu, calma aí Não vem na neve, não Vem na neve, não Eu tô aqui do lado de fora da neve Sabe onde tem o mar? Olha pro mar Mar? Marley? Não, mar... Não, calma lá Calma lá Marley não, velho Tô traumatizado de ataque com o Titan O mar me... Ah, tá aqui você aqui, amigão Pera aí Toma ele Ai Que isso? Toma ele Gostou do meu presentinho? Toma ele Não, não gostei não Nossa, você tá atacando... Nossa, que cachorro Vai atirador de elite Toma ele Nossa Véi, eu... É sério, eu acho que eu vou comer uma capa só por conta do fogo, mano Nossa Vai vir? Olha o creeper atrás de você Toma ele Ah, sério, é, mano Deixa eu de ir Para, véi Cara chato Ai, me lagou Você me lagou Nossa Lagou tudo Meu Deus Meu Deus Mano, lagou Lagou Calma aí Você ficou com 50 de vida Fiquei? Uhum Ou você? Você Nossa Deslagou? Come cap aí Tá lagando muito, velho Nossa Sai daí, sai daí Meu Deus Sai daqui Meu Jesus Nossa, lagou Tá, poxa Vem Tô aqui Cadê Aqui Beleza Vem Você tá mudando? Tomando um pouquinho Demorou Nossa Demorou Tava falando que sua vida tá 50 Mas eu tenho certeza que tá mais do que 50 Esse... Meu Deus, Cris Esse combo Como é que você desceu na minha vida? Minha vida tava com 200, velho Tava lotada Nossa, Cris Deixa eu te dar Calma aí Deixa eu te dar alguns tapas aqui Deixa eu te dar alguns tapas aqui Deixa eu te testo mesmo Tô, tô Cadê minha espada? Cadê minha espada? Aqui, aqui Pega a minha Vou tirar minha armadura Eu tenho que expulsar de rusa Não, não É, tira ele Deixa eu ver Vai Meu, é A vida não desce A vida não desce Era quem acertasse primeiro 3 tapas A vida não desce Nossa Era quem acertasse primeiro 3 tapas Eu tive sorte então, mano Cara, você viu que 3 tapas Foi sorte Foi pura sorte, cara Qualquer um que acertasse o outro primeiro ia ganhar Caraca, Cris Mano, você deu azar, hein Caraca Mano, Cris Na moral, mano Obrigadão aí pra ensinar a jogar essa rada, velho Cara, da hora, mano Você é louco Gostei Tirando um lag, velho Ele é muito bom É, tirando um lag Ele é muito bom O que você achou, Matheusinho, da água? Sei lá Eu só tô aqui por cá, né Sei lá Olha aqui Ele usou teletransporte e lagou tudo, mano Ai, ai, ai Cabaça Mas é isso, rapaziada Mano, bugou tudo E rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Que isso daí me ajuda a estar fazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal Ative o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite Mano, o canal do Criador de Serrada O meu download tá aqui na descrição Passa lá E tamo junto, rapaziadinha Isso aí nas redes sociais Valeu, falou e tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.